Eu tenho um pião, um pião que dança Eu tenho um pião, vai na minha mão Gira que gira o meu pião Mas não te dou nem por um tostão Eu tenho um pião, um pião que dança Eu tenho um pião, vai na minha mão Gira que gira o meu pião Mas não te dou nem por um tostão Hum, não dou Gira, gira, dança, dança e não se cansa O meu pião na minha mão e até no chão Podes tocar e até brincar Mas ele é meu, não é teu, não é mesmo por um tostão Eu tenho um pião, um pião que dança Eu tenho um pião, vai na minha mão Eu tenho um pião, um pião que dança Eu tenho um pião, vai na minha mão Eu tenho um pião, um pião que dança E o que você quer, eu tenho que ser Eu tenho que ser Eu tenho que ser